A ligação dos fios, para quem ficou na dúvida, eu coloquei aqui o fio preto no outro terminal da resistência e o fio azul no azul. Então assim, a questão de fio não tem tanta diferença do azul para o outro, porque a resistência basicamente funciona com 110 volts, independente de qual fio que você está conectando. Por exemplo, se eu colocasse o azul no vermelho e o vermelho no preto, o azul no preto e o vermelho no azul, ia funcionar do mesmo jeito sem nenhum problema, porque a resistência funciona com 110 volts corrente alternada. Se gostou, deixa o joinha e se tiver alguma ideia de vídeo aqui para estar trazendo para vocês, pode deixar aqui embaixo no campo dos comentários.